Fala aí galera, aqui quem fala o VOD trazendo pra vocês mais um episódio, vamos ficar... Multi-Blood Warband com o Monte Cucu! E galera, eu mandei meus dois lords, um pra cima e um pra baixo, né? E pilhar esses negócios aí pra ver se eles começam a gostar um pouco mais de mim. Ah, manda o Kai, acabou de voltar da missão. Ah, uhum. Ganhei direito de reinar. Certo, muito bem, muito obrigado, manda o Kai, muito obrigado. O que você tava fazendo? Viajando, né? Abandonou a zoeira? Acho que ele tá vindo aqui pilhar, né? Tá, é você que é, Lord Henrique, eu mandei você pilhar, você tá pilhando ali em cima também. Vamos ver o que tá acontecendo? Travelling to Ishidani Castle. Hmm, por quê? Manificação, ninguém tá atacando. Ali eles atacaram, tô ligado. Lootage, e aqui? Que não, tá. Ah... O que você tá fazendo aqui? Acompanhando eu, né? 91, tá? Ah, vou pegar então, vamos lá pra Mideira, pegar o restante aí de tropas. Se a gente encontrar alguém no caminho e dar pau neles também, já aproveita e fraquece o nosso inimigo. E vamos fazer mais um Seed, vamos pegar essa zoeira, cara. Não pode deixar barato, não pode ficar assim. Isso é louco. Um negócio desse aqui... Cara, eu não acredito no que aconteceu. Até agora eu tô descrente. Vamos lá. Mideira. Mideira. Depit, não sei o quê. Diga que você quer recrutar alguns homens, tá? Agora, eu não lembro se eu falei, mas no episódio passado eu já tinha... Naquela zoeira... Tinha pegado, né? Tinha pego de volta Yoshio, né? Então, tamo aí com ele de novo. Ahn... Villager de Wari. Eu não tenho tempo pra isso agora, viu? Treinar esses carinha. Training de Taquilla Spearman. Até dá. Até dá. Vai lá, Training. Então, veterano... É foda aqui, né? O da... Skirmisher. Manda um dos dois aí. Veterano Tokugawa Spearman, tá? Kinai Rebel. É... Villager de Wari. É... Training de Ikon, não sei o quê. Tá. Pode ser. E Veterano Older Skirmisher. Tá. Pode vir também. Beleza. Vambora. Fazer outro Siege. Como é que tá aí, meus carinha? Tão acompanhando? Não tão? Traveling... Não, não vai travelingar nada. Vem. Vem, criatura. Trégua espirou entre Oda e Nozes, né? Então, a gente poderia atacar ou ser atacado pelos Oda. Ah... Lord Zizai. Acho que ele tá se recuperando aí, lambendo as feridas. Aham. Siga-me. Não, ele não vai seguir. Tamo por conta própria. O que é isso aqui? Hum... Qual que é a Lady Hatsu? Tá. Vou ver a Lady Hatsu depois. Só que... Depois, né? Eu tô aqui pra fazer esse negócio. A Lady Hatsu também é aquela lá que tinha... Irmãos, tios, uns negócios assim... Ai, meu bem. Essa... Não, 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 não. Droga. Vamos pegar esse cara aqui? Só pra... Ô! Droga. Dois não. Dois não. Aí é sacanagem. E mais uma... Uma patrulha ali. Aí é sacanagem. Muita falta de sacanagem. Vamos pegar aqui. Certo. Menos doze. Você não vai comer a cara. Lord Kutsuki. E... Renda se eu morra. Eu acho que é uma boa... Uma boa pedida. Vou caçar alguns inimigos deles. Deixar nossos lords, né? Recuperarem um pouco das tropas e tal. Depois a gente vê o que vai fazer, então. Ai, como eu queria pegar aquele castelo. Aquele castelo não, né? Aquela cidade. Malditos. Cara, se eu tivesse com a catanona lá, de duas mãos na mão, acho que eu não tinha morrido. Aquela desgraça bricou na parede. Uma merda, viu? Vai. Grupo dois. Pode ficar ali. Grupo três. Vem comigo. Grupo um. Aqui. Vai indo, vai indo. Grupo um, vai. Grupo três. Vai. Uhum. Cadê? Opa. Pronto. Vai. Pau neles. Que lagadinha. Bem na hora que eles deram reforço lá. Eu ia dar uma paulada. Acabei errando a porrada. Droga, viu? Tá. Vamos, vamos. Vai. Vocês também. Opa. Alguém pegou o cavalo ali em cima, hein? Teruyo já era. É. É. Faz parte. Aham. Todo mundo morto. Grupo dois. Vem para cá. Vamos flanquear mesmo. Oh. Esses caras aqui. Esses ninjas doidos. Aham. Nós estamos sem parar aqui, né? Tá. Olha. Parece aquele passe lá, né? Sem parar. Igualzinho. Só que pelo menos funciona melhor. Vamos. Vai. Cadê, cadê, cadê? Vem, vem de frente. Que de frente eu uso a força do seu próprio corpo. Não pegou muito bem. É. Podia ter dado uma chapeletada lá na mata-bundas. Mas seria mais eficiente, digamos assim. Menos um. Acaba aí com os lords dos cara. Perdeu nove e tal. O cara fugiu. Beleza. Samurai Gun e tal. É, não tem muito o que pegar. Foda-se. Ver itens no chão. Pode pegar aí o que for valioso. Beleza. Menos um. Beleza. Vamos ver se a gente pode pegar mais alguma galeria ali nas guarnições. Quanta gente a gente tinha deixado mesmo? 250, né? Lord Hoshi. Tá bem mauzão. Uhum. Recrutar voluntários. Sete de samurai. Tá. Grana a gente meio que tem. Vamos lá então. Os nossos samurais que vão treinar um pouco e vão virar retainers agora, né? Vão ganhar um pouco de armadura. Ah, aí. Yosong já tá vindo aí com 92 tropas. Aí sim, hein? Pense num cara dedicado à causa. Beleza. Ah... Ico Spearman. Tá? Sakura Retainer. Pode ser. Cadê... Tá aqui dando body bear. Tá. Kermisher. Cadê veterano Uda. Magnata. Magnata. Monkey Archer. Ah, tá. Moto Archer. Pode ser. Tem uns caras que é o pato. Tem uns caras feridos. Eu digo foi da ser. Vamos direto pra lá ver se o cara já saiu de dentro. Se ele saiu de dentro, sucesso. Se não, fudeu. Aí, saiu. Saiu e tá viajando, né? Boa, boa. Ah, esse 60 aqui... Pode ser que atrapalhe um pouco. Tá, eles estão pilhando. Hum... São os Icoic, né? Entendi. Vamos pegar aqui? Olha lá. Tem um monte de gente aqui do nosso lado. Então, o Surrender or Die, o Zicoic e todo mundo. Nossa, velho. Acho que eu posso até ordenar. Cadê? Vou perder umas coisas a mais. Mas tudo bem. Você é meu prisioneiro? Ok. Lorde Kokaku. Já era. Vamos ver se os itens estão no chão. Só isso. Tá. Menos um, Lorde, pra encher o saco. Beleza. Começa, então, a fazer Besige. Bate no portão. Do it! Do it now! Opa! Ali é o maluco aí. Para de perder tempo ali, por favor. E venha para cá. Isso. Isso. Não, não, não. Fica aqui. Desgraçado. Três dias de comida, tá? Ah, Lorde, eu sou... Uhum. Tá do nosso lado. Vamos lá. Peraí, peraí. Droga, 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 droga. Eu posso apertar aí? Não, não posso. Ah, vou ter que ir sem aquela Catana dos Inferno. Tá, tá. Só lembrar que eu não posso me sacrificar no começo, nem a pau. Que a gente vai precisar depois, né, fazer o ataque final dentro do castelo. A batalha... A vantagem da batalha é... Menos um. Quantos tem? Nós, aliás, a gente tem um pouquinho menos de tropa. Mas deve dar certo. Tenha Fezes. Vamos lá. Headshot. Aí. Boa, George. Boa. Um Gunner que consegue acertar alguma coisa. É um milagre da natureza. Vai. Não, não acredito. Ua, 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 ui. Tá me olhando, tá me olhando, tá me olhando esquisito. Uaou. Olha um Gunner Não acredito Estou muito vesgo nessa Vai galera Pula aí dentro Isso, estou junto com os Gunner aqui Dessa vez eu não vou ficar fazendo zoeira lá dentro Vou deixar os caras fazer o que tem que fazer Ratamoto Gunner Caramba Matamos Ratamoto Headshot Menos um E os caras Está doendo aí, Jorge Por que você não abaixa aqui Eu estou imune a tiros Estou completamente abaixado Droga Novos inimigos chegaram Dane-se Ainda está arregaçando aqui Um mar de corpos E aí Pum Menos um Aí vai lá Um no outro também E continua indo para frente Aqui não tem nada Olha Puta cidade gigante Olha, tem gente ali em cima sim Como não tem nada? Tem gente sim Ah não, é ali mesmo Eu estava achando que era para lá Não, aqui a gente deu uma puta volta Gira para frente, gira para trás Eu até me perco Pronto Sakura Master Gunner Já era Levou um headshot ali Reforços chegaram Ok Ainda bem que ninguém me acerta Ajoelhado As flechas caindo Mano, isso aqui parece Mod Star Wars Levou um headshot É, eu também estou parecendo stormtrooper da vida Vai, vamos para o outro lado Portão destruído Os caras estão fazendo zoeira Vamos ver se a gente consegue de novo Fazer aquele bate na bunda deles Apesar que é bem arriscado Se enfiar ali no meio Para fazer aquilo Estou matando alguma coisa Estou matando alguma coisa Está, está pegando alguma coisa ali Vai, nas cabeças Nas jackas Boa Esse cara aqui na minha frente é inimigo, não? É, inimigo sim Os reforços já estão chegando Olha o maluco lá Olha o ninjão Olha o ninjão Pronto Morreu Tá Aqui não tem mais ninguém Vamos ver Olha o mosquetão Mosquetão eu vou guardar Mosquetinho Esse aí a gente pode dar uns tiros Com precisão ali nas cabeçote Beleza ali Tá tudo morto E aqui vai começar aquela palhaçada, né? De vem mais, vem mais, vem mais, vem mais Aquela coisa toda Vamos lá R Headshot Vê se a gente mata os caras lá em cima Quem sabe São três Eu tenho três balas Quer dizer, dois Não dá Tem mais um ali Headshot Vê se pega Pelo menos pega mais um Eles ali de baixo Quando entrar a galera Vai matar geral, né? Então dane-se É Acertar, acertou Matei Matar, matou Vai Vai Tá acabando a galera Tá acabando a galera Oh carai Oh carai Droga, 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 droga Acabou, galera Acabou, galera Acabou, galera Cadê a galera? Eu tô dando... Ai, defesas automáticas Já era Já era, já era, já era Bom, galera Eu acho que eu vou deixar eles Eles irem E a gente vai tentar Mais uma vez Sem vida nenhuma Tentar tomar o castelo Aquela bela entrada Onde todo mundo vira Boneco de voodoo 300 bilhões de arqueiros Olhando pra entrada Mas Eles estão muito próximos, né? Então Acabam chegando perto Não é só os caras da frente Que não duram muito Nossa, ainda estão levando Umas flechadas aí Da hora Vai Uma força eles a trocarem de arma Mas tá matando, né? O pessoal que veio por aqui Por exemplo Tá descendo o passeio Nesses caras Ok Tinha um reforço extra? Vem, tem Tá ali Tá ali, tá vindo Aqui vamos Ah Veio o reforço dos caras Fedeu Ao que tudo aparenta Esse Siege aqui Não vai ser um sucesso Faltaram homens para nós Infelizmente Isso aqui parece ser a última leva Então Quando eles estiverem Pra morrer aí Acho que ele até vai deixar É, já era Não tem muito o que fazer aqui Deixa os caras morrer aí 51 mortos 94 feridos Uhum Vamos abandonar o Siege Quanta gente sobrou? 103 Vamos ter que dar uma passada Em Mideira de novo Não estamos nada Nada bem Nada, nada bem E o som também Tá fugindo, né? Vocês estão Travelando E ali Ficou com cento e poucos, né? Tá quase acabando Espero que eles não tenham Não estejam vindo aqui Molhar nosso bagulho Né? Nosso barato Mas vamos lá Tem que passar em Mideira Esperar aí Tá todo mundo ferido Tá todo mundo zoado E Aqui Vai começar a palhaçada Né? É O cara não pode ver alguém fraco Que já pula em cima Né? Com sede Vai direto no pote Sakura Itainer Vai virar veterano O que mais? Veterano Ico O da Opa aí também Veterano tá aqui Da Spearman Pode ser Sobe Na guerra da mão Que também O da Spearman Pode ser até E o resto aí Ó Cadê? Gerson Vou pegar as mãos de Monkeywater mesmo E cadê? Vou pegar tudo que tem mesmo Talvez chegou Né? No limite Conseguimos torrar toda A nossa reserva Que tava aqui Em cima A área de Warrior Também pode vir She-Hey Kinei Rebel É Kinei Rebel Não veio tanto Mas tá Agora os caras Tão um pouquinho Mais apreensivo Não o suficiente Mas tão um pouquinho Né? 64 unidades Prontas pra combate Várias Que estão, né? Tendo que se preparar ainda Então Espera um pouco aí Quieta a zoeira Ah, 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 ah Cuidado 33 Pronto pra combate Então a gente não está Pronto 2 Lord Lord Eelsung Ele tá mauzão, né? Tá se recuperando aí no castelo Tem várias unidades também feridas Eu acho que é por isso Lord Sezai O Lord Sezai tá bem Vou ver se eu consigo Chamar o Sezai Pra vir na campanha com a gente Vamo lá Ô Sezai Chuta ele Uhum É... Tem uma tarefa pra você Não, ele não vai me seguir Fia da mãe Deve estar treinando tropa E falando Ah, tá muito fraco Eu não vou até ajudar não E a gente se ferra com isso Dane-se Ele... Ô Lord Shima Não, peraí Ah, são pezantes Não é que ele tem Porque ele tinha um Não, um refém chamado Lord Shima Não tinha não Tá Os nossos lords Estão bem feridos, né? Lambendo as feridas e tal Não estão muito afim De ajudar a gente Mas Vamos ver como que tá aqui Alguém Por favor Desertores Correndo de desertores Lord Henrique Você tem as moral de vir comigo? Me seguir? Aê, rapá 44 já ajuda bastante 108 E subindo Tá Vamos ver se tem alguém aqui embaixo Que eu posso chamar Se tiver alguém Tipo, sei lá Aqui, ó Following Great Lord A Sakura Ah, ali O Great Lord dos caras 37 Os caras estão no castelo Ah, Tamaro Castle Está sendo Levando Siege Tamaro, Tamaro, Tamaro Shijudani Ali embaixo Vai ter que ajudar eles depois Mas eu quero Essa cidade 120 Mais 37 Mais 37 Eles vão zoar um pouco Vamos lá ajudar Então nosso castelo E ver no que vai dar O cara aqui fugindo E o Song Vamos lá ajudar o nosso castelo Enquanto Dá Porque Tem uns caras chatos pra caramba Ali em cima Que não devia estar lá O Golosuke está fudido Acho que ele entrou em combate com o inimigo Não deu muito certo E aí vazou Deixa eu ver O Ander Siege ainda Não está em batalha E aí, como é que está? 90 66 Então 50 Tem um cara ali Que está com bastante tropa E tal Mas O resto não está não Vamos ver Lord Enemigo Tá Nosso side Beleza Surrender or die Nós temos 200 e pouco Eles tem 183 Dá pra tirar os caras mais fortes do combate Depois eu acho que eles vão ter dificuldade Em ousar Tomar um castelo Com Sei lá Uma 100 unidades No máximo Então vamos lá Chega aí Tira esses caras daí É, rapaz Pegar uma cidade Não é coisa pra qualquer um não Ainda mais Quando a gente não Não está usando as armas certas Cadê? Estão ali embaixo Uh Essa montanha aqui Interessante Pra uns arqueiros Viu? Bem interessante Vamos ver Pronto Uhum Grupo 1 vai pra cima Grupo 3 vai pra cima Vai Enrola os caras aí Até a gente se posicionar Uh Uh Calma Calma Calma, Videl Au Vai, vai, vai Pronto Pega Pega Pô Tá matando, né Isso que importa E aí tá vindo mais uns caras lá atrás Uhum Pega aí o officer Por aí Tenermó É o Aí Ah Tá lutando ainda, né Tá lutando ainda Grupo 1 Até pode ir pra trás Grupo 3 Vai junto Sei lá Deixa os caras em paz aí Vamos ver Vai Mantendo o flash Enquanto eles sobem aí O morrinho É Tá matando Tá matando Vai grupo 1 Vai pra cima Grupo 3 também Já deu espaço Já deu espaço suficiente Para os arqueiros atirarem E tem mais uns caras vindo aí, hein Cavalo, hein Cavalo Uhum Uhum Certo Pronto Matou aí os cavalos É Perdemos nada Quase Acabamos com o exército inimigo Show Show Bola Vai Grupo 2 também pode ir pra cima aí Se vocês não tiverem mais flash Ou sei lá o que Vai pra cima Sem medo Ser feliz Hum Tem uns malucos aqui Vai Mata Acabou Não Tem alguém aí Ali em cima Eu acho Ah Os tiros chegando Chegando Mas Não perde o suficiente Que desgraça Cara Não acredito Até a cavalaria Vem ali E não fez nada Pronto O que a gente perdeu Nada, né Dois carinha Temos Cento e pouco Contra cinquenta Vamos terminar rapidinho Aqui só pra não perder Mais unidade Que unidade tá foda De obter Rapidinho Terminamos Levei um tiro Perdi metade da vida Mas tudo bem Menos um aí Menos perdas, né Então o cara tá De prisioneiro Beleza O outro fugiu Ok Podemos liberar Uns prisioneiros Deixa eu ver Cavalaria Ratamoto Lógico Mounted Oda Retainer Pode ser Oda Nobori Master Gunner Pode ser Skirmisher Deixa eu ver Officer Sim Master Archer Aí, ô Galerinha mais Levinha Vamos de Monkey Water Vocês vão embora, viu Master Archer Tem aqui, ó Elite Também tem aqui Oda Nobori Vai Inventando Ah, tá Dane-se Deixa eu ver Sakura Office Ah, dane-se Preguiça Cessar os itens no chão 6, tal 6 é ruim Melhor que o meu Só que não é Não é vermelho Vai ficar muito estranho Se eu pegar Então 160, tal Matamos aqui os caras Eu acho que o CIG Dos inimigos Vai molhar agora, né Quantos tem? 76 Mais Nogonozuki Hum Isso aqui Isso aqui não Não dá muito negócio, não Deixa eu ver Ele tá acompanhando eu, né É Sul Tem bastante gente ali E tal É Lord Shima Renda-se ou morra Vou Cadê? Tem 240 tropas, né Vou ordenar Todo mundo Acho que eu não vou Nossa, perdi Alguns ainda, hein E tá Dane-se os itens Pegamos aí E o cara vai Ficar aposentado Vamos lá então Pra Imahama Próximo episódio Quase sem falta A gente pega Aquela desgraça Beleza, galera Então se gostaram Já sabe Deixa aquele seu like Se inscreva no canal Compartilha os vídeos E tudo mais Links estarão como sempre Na descrição Por enquanto é só Valeu Falou Tchau 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 Tchau